Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste. Hoje eu tô caracterizado aí com essa belezura aqui de figurino. É que tá muito quente aqui, pessoal. E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui pra vocês, um vídeo diferente. Eu vou sair com a minha bike aqui, próximo à nossa residência. E o que a gente encontrar aí de casa pra alugar pousados, a gente vai estar mostrando aí o número e vamos mostrar pra vocês aí, se alguém tiver interessado aí em casa, vem aqui visitar São José da Coroa Grande, pode estar entrando em contato aí por esses números que nós vamos apresentar e conversar e acertar com o proprietário, ok? Beleza? Então espero que vocês estejam aí gostando do nosso conteúdo e continuem com a gente. Um momentinho. Valeu, minha câmera, amém? Então é isso, pessoal. Vamos sair. Essa aqui é a nossa rua. É a rua Valdemar, a Sra. de Bela, que é a rua que a gente mora, né? Aqui bem próximo ao centro aqui. Bom, aqui é centro, né? Bem próximo ao comércio aqui de São José da Coroa Grande. Mas vamos pra cá. Nós vamos andar só aqui por perto da praia, viu, pessoal? Bem, bem próximo à praia aqui, tá? Então vamos sair aí e mostrar alguma coisa pra vocês, ok? Então nos acompanha aí. Vamos seguir aí, meu povo. Vamos pegar a direita aqui. Ô, tá bom? Beleza? Vamos saindo aí. Vamos pegar a esquerda aqui, pessoal. Ali, pessoal, a direita é onde a gente pega aquele atalho ali pra ir pra praia. Pode dar uma olhadinha. Daqui a pouco nós damos uma passadinha por lá pra ver como que tá a praia hoje. Então vamos... Vamos que vamos, pessoal. Essa rua que eu estou mostrando pra vocês aqui é bem próximo à praia. Vou mostrar aqui uma... um local aqui que aluga. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Pessoal, aqui é um sobradinho bem grande aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma viradinha aqui na câmera. Olha aí. Vou dar um zoom aqui. Pessoal, só... O DDD eu acredito que é 8.1, viu, pessoal? Vou mostrar pra vocês mais aqui. Aqui tem outra placa. Aqui, pessoal, o pessoal aqui... Como vocês podem ver na placa aí, aluga temporada ou anual. Com ou sem imobília, ok? Então é só vocês copiar esse número aí. Vou mostrar um pouquinho aqui de fora pra vocês. como que funciona. Opa! Mostrando aqui pro pessoal. Beleza? Tanta joia. Tô bonito, mas aqui é viajante ali, viu? Ah, o senhor gostou? Tô bonito. Ô, que maravilha. O senhor tá acompanhando nós lá, né? Tô. Que maravilha. Olha aí, pessoal. Um prédio relativamente grande. Olha aí. Tem vários apartamentos aí. Deixa eu perguntar pra nossa amiga aqui, nosso inscrito aqui. se tem alguma coisa aí pra alugar. Tem alguma coisa pra alugar aí, Orão? O senhor sabe de alguma coisa? Tem o Maranhão. Ah, no momento não tem? Não tem. Ah, então tá. É que eu tô mostrando aqui pro nosso inscrito que eles pedem muito pra... Aqui pra mostrar casas e pousadas, né? É. E hoje nós vamos sair aí pra mostrar pra eles. Beleza? Então tá bom. Então aqui hoje não tem nada? Não. Ah, então tá bom. Mas beleza. Mas qualquer coisa é só entrar em contato com esse número aqui, né? É. Esse aqui é o número do proprietário? É, o meu filho. Hã? Eu mesmo tenho alugar. Ah, é o senhor mesmo. Então tá tudo certo. Quando eu tiver alguma coisa, se eu puder me avisar, é só perguntar pro Carlos ali, que eu moro do lado aí, aí o Carlos entra em contato comigo, aí eu aviso aqui pro nosso inscrito. Tá bem. Beleza? De acordo. Então tá bom. Valeu. Obrigado. Então é isso, pessoal. É ele mesmo que aluga. Assim que tiver alguma vaga aqui, alguma coisa, ele vai estar entrando em contato comigo e aí eu comunico aqui no canal, ok? Então vamos seguir aí, meu povo. Então é isso. Então vamos pegar a esquerda aqui e ver se a gente encontra alguma coisa nessa rua aqui, ok? Vamos seguindo aí, meu povo. Pessoal, muito feliz aí por estarmos chegando aí às 4 mil horas. Até esse presente momento não foi atualizado as horas aí. As horas, né? Então a gente não sabe se a gente já bateu aí essas 4 mil horas. Nós estamos aguardando aí a liberação aí, mais uma atualização das horas. Ó, pessoal. Vou dar uma paradinha aqui. Mostrar as esquerda aqui. Olha aí. Ó. Ó. Aluga-se por temporada. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Aqui está dando muito reflexo aqui, pessoal. Eu não estou conseguindo ver aqui na minha tela, mas eu acredito que esteja dando aí pra vocês verem. Olha aí. Um sobradão da hora. e aí o pessoal aluga aqui por temporada. Beleza? Então vamos seguindo aí. Eu vou seguindo aqui empurrando a bike. Eu estou vendo uma placa logo ali na frente. Então vamos conferir ele. Lembrando, pessoal, que aqui está bem próximo à praia, viu? Aqui, eu acredito que daqui na praia vai dar uns, não menos, menos uns 150 metros no máximo, ok? Olha aí. Aqui tem mais uma. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Uma casa legal. Aluga-se. O pessoal que se interessar aí pode estar entrando em contato, viu? Vou mostrar o número de perto aqui. Vou encostar a bike aqui. Olha aí. Você pode estar anotando esse número aí. Bem no detalhe. Olha aqui a casa. Casa muito bacana. E aí o pessoal aluga. Agora eu não sei se eles estão alugando aqui pra temporada, pra final de semana, né? Ou anual. O pessoal que se interessar aí é só estar entrando em contato. Aí na frente aqui tem tem uma outra aqui. Vou mostrar pra vocês também. tem bastante casa de aluguel aqui, viu, pessoal? Mas nessa época aqui agora acredito que seja mais pra final de semana e temporada. Olha aqui. Aqui a outra. Lembrando que é tudo bem próximo à praia. Olha aí. Pode parar um pouquinho aqui pra vocês anotarem o número. Olha aí. Olha que bacana, pessoal. Olha aí. Um sobradinho, né? Que bonito. Olha que legal. Uma piscininha aqui. Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí que bacana. Mais uma tomada aqui pra vocês. E só que se interessar aí, pode estar entrando em contato. Ok? Aqui tem uma ducha também. Vamos seguindo aí, meu povo. Do lado aqui já tem outra também. Vamos mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Mais uma casa aqui, né? Olha aqui. Esse número aqui que tá difícil. Eita. O número aqui tá difícil, pessoal. E se vocês conseguem aí? Vamos tentar decifrar aqui. Oito, um, nove, 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 meia. Oito, um, quatro, oito. Oito, um, nove, 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 meia. Oito, um, quatro, oito. Ok? Aqui tem mais um sobradinho, pessoal. Mas é só por temporada. O número ali tá meio escondido ali por causa da grade. Mas eu vou falar o número aí e vocês vão dando um pause e copiar. É oito, um, nove, 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 meia, nove, dez, noventa e seis. É tudo WhatsApp. Aí o outro número é oito, um, nove, oito, meia, sete, quatro, oito, dois, quarenta e nove. Ok? Uma sobradinha aí. Isso é só por temporada, pessoal. Isso, então vamos seguindo aí. Ok, pessoal, tem um outro sobradinho. Olha aí que bonitinho. Eu vou dar um close ali na placa de alugas. Aqui não fala se é por temporada, se é anual, né? Então, pessoal que se interessar aí, é só estar entrando em contato. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês aqui, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se dá certo. Olha aí, pessoal. Tá complicado aqui que a gente não consegue ver nada na tela aqui. Fica complicado. Mas acredito que deve dar pra você estar vendo aí. Ok? Então, vamos seguindo aqui. E em frente dela, girando a câmera aqui. Vamos girar a câmera. Tem outra aqui, pessoal, que aluga por temporada. A maioria das casas aqui, pessoal, tá por temporada, viu? Raramente a gente consegue encontrar um anual. Então, eu vou mostrar aqui, olha aí. Olha o telefone. Vocês podem estar entrando em contato aí. E vou dar um giro aqui pra vocês verem aqui a casa. Olha aí. É uma churrasqueirinha aqui na frente. Dá pra pôr... Garagem pra pôr... Acredito que cabem aí uns três carros, hein? Olha aí. Piscininha aqui do lado. Olha aí. Piscininha, da hora. Não é isso? Então, vamos seguindo aí, pessoal. Seguindo aí, meu povo. Espero aí, pessoal, que vocês estejam aí gostando dos nossos conteúdos. A gente faz aqui esses conteúdos de coração pra vocês, porque vocês estão nos ajudando. Só agradecimentos aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Aí, pessoal. Aqui tem uma casinha aqui bacana. Olha aí. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui está à venda, viu, pessoal? Esse aí é o pessoal que tem a intenção aí de comprar. Não tem asfalto na frente, mas é uma casinha bem bonitinha, viu? Casinha da hora. Vou mostrar aqui a placa de venda. Se o pessoal que, de repente, queira comprar aí uma casinha aqui em São José da Carola Grande. Olha aí. É essa casinha aqui. Casinha bacana. Tem uma garagemzinha aqui. Olha aí. Essa está à venda. E aí? E aí? Ali o rapaz ali vai se inscrever no nosso canal agora. Beleza? Você não trabalhou na feira, não, né? Não, não. Ah, parece um menino que estava vendendo camarão lá. Beleza. Olha aí, pessoal. Aqui na frente tem esse terreno aqui com várias árvores frutíferas aqui. Vou dar mais um giro aqui para vocês verem a rua. É bem próximo à praia também, pessoal. Bem próximo à praia. Eu estou... Esse vídeo eu estou gravando aqui tudo em casa próxima à praia. Ok? Então é isso aí. Vamos falar com o nosso futuro inscrito aqui. É isso, pessoal. Olha o Léo aqui. Conversamos com o nosso mais novo inscrito aqui do canal. Beleza, Léo? Obrigado pela força aí. Dá uma força para nós lá, tá bom? É isso aí. Nosso novo inscrito aí. Um abraço. Você falou que já vai meter o dedo no like. É isso aí. Um abraço, Léo. Valeu. É isso aí, pessoal. Vamos seguindo aí com os vídeos aí. Vamos procurar mais casa aqui para vocês. Aí, pessoal. Para quem quer saber a rua da casa que eu mostrei, que eu mostrei que é para a venda, a casinha ali atrás, é a rua João Constantino Gomes Ferreira, ok? Só para registrar aqui. Aqui, pessoal, também tem uma casa muito bacana. Essa casa aqui está à venda. Aqui está um muro bem novinho, né? Aparentemente foi reformada há pouco tempo, né? Vou mostrar o número para vocês aqui. Está aí o número para vocês copiarem. Vamos mostrar um pouquinho aqui a casa para vocês aqui de fora, ok? Olha aí, pessoal. Casa muito bacana. Bem espaçosa, né? Uma churrasqueira aqui. Uma churrasqueira aqui do lado. Olha aí. Que maravilha. Nós estamos filmando aqui, sobre, atrás da grade aqui. Queria que dá para vocês verem um pouquinho, né? Casa muito bacana, pessoal. O pessoal que se interessar aí, está aí o número. Pode estar entrando em contato. E vamos seguindo aí, meu povo. Lembrando, pessoal, que essa casa aqui, que está à venda, é bem próxima à praia. Aqui dá 60 metros da praia aqui, ok? A praia fica bem lá ao fundo. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá. Olha lá. Que maravilha. O marjão está bonito lá na frente, né? Daqui a pouco nós vamos dar uma passada lá, por perto lá. Vou mostrar para como está o mar hoje aqui para vocês, ok? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Agora nós vamos numa rua antes da praia, ok? Vamos olhar, mostrar um pouquinho. Lembrando, pessoal, aqui nós estamos no começo do bairro Casamar. Bem próximo do bairro centro, ok? E fica umas quatro, umas três, três, quatro quadras da minha casa. Vou mostrar aí para vocês, pessoal. Nossas casas muito bonitas aqui. Todas as casas de veraneio, né? O pessoal que tem suas casas aqui, que vem eventualmente aqui nos finais de semana, nos feriados, né? Férias. Olha aí que bacana. Vamos mostrar para vocês aí, meu povo. Essa já é bem próximo ao mar. Vamos pegar direito aqui? Vamos ver como é que é. Olha aí, pessoal. Bacana, rua calçada. Já não é chão, né? Lembrando, pessoal, que no inverno, no inverno aqui cai, fica aqui, fica um pouquinho alagado, pessoal. Não fica muito, né? Mas, mas fica. Aí dá uma aguinha aqui. Mas é legal. Nada que prejudique. Vamos aí. Lembrando, pessoal, que esse local aqui é o local onde nós conversamos com nosso inscrito, nosso amigo Brito, né? Onde ele contou a sua história, que veio lá de Teresina, que vendeu tudo, vendeu tudo por lá, né? E está morando aqui em São José agora. Esse aqui é exatamente o local. Quem viu aquele vídeo da tartaruga aí? A tartaruga é morta, né? Então, é exatamente esse local aqui, pessoal. Vamos chegar aí. A maré está cheia. Vamos ver como que está por aqui. E depois a gente continua aí e vê se a gente acha mais alguma casa aí para vocês, ok? Vamos seguindo aí, meu povo. Vou encostar a baica aqui. E mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando que na beirada tem várias casas bonitas, pessoal. Muitas casas boas. E eu não sei se tem alguma para alugar. Mas se tiver alguma placa, vamos passar por aqui. Se tiver alguma placa, a gente mostra para vocês aí, ok? Mas vamos mostrar aqui, ver como que está um pouquinho o mar. Praia aqui para vocês. Olha isso aí, pessoal. Olha que maravilha. Olha que lugar espetacular. Olha isso aí. A bonita praia de São José, né? E a água está limpando relativamente. Ela estava bem suja esses dias, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí que maravilha. Ali na frente tem um senhor que está dando uma pescadinha. Vamos ver se mais tarde a gente dá uma pescadinha também. Vamos seguindo aí, meu povo. Pessoal, eu estou apanhando um pouquinho aqui do meu estabilizador de imagem. Mas é, logo logo a gente pega o jeito. E aí as filmagens vão ficar mais legais, ok? Ok? Ok. 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 Mais um pouquinho aqui das imagens da praia de São José da Fila Grande. Estou aqui num ponto mais alto para mostrar aqui para vocês. Olha aí, pessoal. Que coisa linda. A água ali na frente, pessoal, é maravilhosa. A água cristalina, deliciosa. Nós já temos um vídeo aí onde nós acessamos. Onde nós acessamos aí essa... As piscinas naturais, que fica bem ali na frente, pessoal. Bem ali na frente é a coisa mais linda. Vou marcar aí o passeio aí com um amigo nosso. E vamos registrar mais uma vez essas piscinas naturais aqui para vocês aqui de São José, que é uma das mais belas aqui do Nordeste. Olha aí, pessoal, que visão linda, que visão maravilhosa. Espero que vocês estejam aí gostando dos nossos conteúdos e continuem com a gente sempre, pessoal. Nós vamos sempre procurar estar fazendo aí conteúdo de qualidade para vocês, ok, pessoal? Lembrando que a gente só está começando aqui no YouTube. E a experiência, a bagagem, a gente vai adquirindo com o passar dos tempos, né? Produzindo conteúdos, né? Melhorando os equipamentos para poder levar um conteúdo aí de melhor qualidade para vocês, ok? Olha aí, pessoal. Mais uma visão aqui da praia de São José para vocês. Na maré alta. Olha como fica lindo esse local aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda. Que local maravilhoso, né? Olha isso. Eu morava, pessoal, quando eu cheguei do Mato Grosso, eu aluguei uma casa bem próxima, 100 metros daqui, lá naquelas pedras ali, pessoal. Lá na frente. Olha aí que bacana. Dá um giro aqui para vocês. Olha aí que maravilha. Que visão magnífica, né? Olha aí. Olha aí. Que lindo. Lembrando, pessoal, se tudo der certo, na sexta-feira à noite, nós estamos querendo dar um pulinho lá na cidade de Maragogi, onde está tudo preparado para o Natal e Réveillon. O pessoal fala que está muito bonito lá, está bem decorado lá e nós estamos querendo, na sexta-feira à noite, se não chover, né? Se o tempo estiver bom, a gente está querendo ir lá mostrar para vocês, ok? O pessoal que vai vir aqui para Maragogi, região aqui, vai ter uma ideia de como vai estar Maragogi, ok? Se tudo der certo, se tudo der certo, na sexta-feira nós vamos fazer esse conteúdo aí e postar no sábado para vocês. Ok, pessoal? Então, saindo aí um pouco das casas aí, né? Mostrando aqui um pouco a praia de São José, a estrutura das casas aqui. São as casas muito bacanas, olha aí, pessoal, que coisa linda, né? Que lugar bacana. Então é isso, pessoal. O pessoal que tiver a intenção aqui de vir conhecer São José da Coroa Grande, pode estar entrando em contato com nós aqui no canal. Então, geralmente eu deixo aqui a descrição do meu Instagram, aqui nos nossos vídeos. O pessoal que se interessar em vir para cá, precisar de alguma força, nós podemos estar auxiliando vocês aí, ok? Mas podem entrar no nosso Instagram lá e conversar com a gente lá no Messenger lá do Instagram, ok? É isso aí, pessoal. Vamos seguir aqui. Vamos andar mais um pouquinho e ver se a gente passa por alguma casa, alguma placa de alúvio, se eu vende-se, né? Vamos mostrar para vocês e está encerrando esse vídeo de hoje para vocês, ok? Vamos seguindo aí, meu povo. Aqui na frente está o amigo nosso lá da cidade de Água Preta, onde nós temos um vídeo aí onde nós mostramos a Feira Livre lá de Água Preta para vocês. Pessoal que gosta de conteúdo de feiras pode estar aí pesquisando os nossos conteúdos que tem essa feira lá de Água Preta e palmares para vocês. E aí, ele está aqui passando uma tarde maravilhosa, tentando pegar um peixinho aqui, né? Como que é o seu nome, amiguão? Marcos. É, aí é, o Marcos. Marcos lá de Água Preta. Você vem sempre para cá, Marcos? De vez em quando. De vez em quando? O senhor José é bom demais, né? É, verdade. Eita, que maravilha. Seja bem-vindo aí na nossa cidade, valeu? Obrigado. Um abraço para você. Um abraço. Valeu. Então é isso aí, pessoal. O Mário Cantoni aqui está pegando um peixinho aqui para fazer um frito, né? Aí, que maravilha. Então vamos seguindo aí, meu povo. Pessoal, aqui nós já estamos em outro ponto da cidade. Estamos bem ao centro, bem próximo ao prédio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha aí que casinha bacana. Mas aqui aluga a finais de semana e feriados. Vou mostrar o número aqui para vocês. Olha aí. Olha aí que bacana. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Olha que casinha bacana. Vou tentar mostrar mais longe, que é melhor. Tem mais, fica mais. Bem localizada, bem próximo à praia. Olha aí que maravilha, ó. Casinha da hora. A localização é muito boa. Olha aí. Você pode estar entrando aí. O pessoal que se interessar. Só está entrando em contato aí com o proprietário. Olha aí que bacana. Fica bem próximo aqui ao centro. Vou mostrar para vocês aqui. Dá um giro. Olha aí. Bem aqui. A 300 metros já é o prédio. E a praia fica na outra rua do lado, ok? Um local bem bacana aqui para estar alugando. O pessoal que quer vir para cá, só está entrando em contato aí, ok? Pessoal, acho que por hoje está legal, né? Isso aqui é um conteúdo que requer muito tempo. Muito tranquilidade, porque a gente tem que estar andando as ruas. E filmando tem que ir de bike. De carro já fica um pouco complicado. De carro seria mais fácil, mas já fica um pouco mais complicado para estar. Mostrando com detalhes para vocês, ok pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. E continue com a gente até o final, ok? Vamos chegar até ali na praia. E encerrar o vídeo de hoje para vocês. Então é isso pessoal. Estamos chegando aqui próximo à praia. Aquela casa que eu acabei de mostrar para vocês. Fica bem próximo aqui da praia. Exatamente desse local. Tem um local mais central aqui da praia de São José da Coroa Grande. Aqui à minha direita tem a pousada e o restaurante Sanzé. Pessoal que se interessar. Mas aí vamos chegar ali até na beira da praia ali. E encerrar esse vídeo de hoje para vocês. Agradecendo aí a todos que acompanham o nosso canal, que dá a maior força. Sempre não vou cansar de agradecer a vocês, nossos inscritos, pela força imensa que vocês estão dando para nós aí no canal. Espero que vocês continuem com a gente. Não nos abandonem. E nós não vamos abandonar vocês. Ok pessoal? Vamos sempre estar fazendo conteúdos aí para vocês. Ok? Olha aí. Mara, olha que local bacana. Que da hora, né? Pessoal. Olha aí. Como que é o nome? Como que é o nome aí? É o André. Espera aí. Vamos conversar um pouquinho antes de encerrar esse vídeo. Espera aí. Olha aí pessoal. Vamos encerrar esse vídeo aqui no bairro Litoral. Um local maravilhoso aqui da praia de São José da Coroa Grande. Vamos ver se a gente conversa um pouquinho com o nosso amigo aqui. Olha aí. Vamos chegar aqui. Olha aí. Que bacana pessoal. Que lugar maravilhoso. Olha só. O pessoal vem aqui para São José da Coroa Grande. É só se instalar por aqui. Olha aí. Que visão maravilhosa. Que local maravilhoso. Olha aí. Estamos aqui com o nosso amigo. Juan. Juan. Deixa eu tirar o microfone aqui para falar para o Juan. Ô Juan. Fala um pouquinho aqui do seu estabelecimento. Pode pegar aí. Vem. Pode falar. Pode vir para cá. São José da Coroa Grande aqui. Temos petisco, né? Certo. Temos petisco. Temos peixe, peixada, caldinho. Todos os tipos de caldinho. Pode vir para cá para São José da Coroa Grande aqui. Onde você tem várias opções aqui. No Bairro Toral, o Rei do Sururu. Seja bem-vindo. Sem contar que aqui está na melhor localização aqui da praia de São José. São José da Coroa Grande. Pode vir. Seja bem-vindo. É aí. Viu? Beleza. O pessoal pode estar trazendo um cooler deles. Ou tem que consumir aqui. Como que funciona? A gente, no momento, né? Que está começando agora o verão. A gente não está aceitando um cooler, não. Entre eles, temos bebida, petisco, tudo. Precinho bom. Precinho bom, razoável, entendeu? Várias opções. Tanto de bebida como de petisco. Isso aí. Comparecer aqui. Tem um atendimento aí de vários gastos. Aí, que maravilha. Isso aí vem para cá para São José da Coroa Grande. E esse bar aqui. Bairro Toral, o Rei do Sururu. Aí. O melhor da região. Diferente dos iguais. Então, é isso, pessoal. O pessoal que vem aqui para São José da Coroa Grande, é só procurar o nosso amigo aqui nesse lugar maravilhoso. Olha a localização aqui, pessoal. Vale a pena. O lugar é bonito. Os locais mais legais aqui da Praia de São José é esse local aqui, ok, pessoal? Então, o pessoal que tem a intenção de vir aqui para São José, é só procurar aqui o Bar Litoral. O Bar Litoral. Ah, vamos dar um giro aqui. Vamos dar um giro para mostrar aqui. Olha aí. Olha aí, pessoal. Que lugar bacana. Bar Litoral, o Rei do Sururu. Olha aí. Que da hora, ok? Então, é isso, pessoal. É com essas imagens aqui do Bar Litoral aqui da Praia de São José da Coroa Grande que nós vamos encerrando mais um vídeo aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! E aí